Esse vídeo faz parte de uma parceria que eu tenho com uma amiga também brasileira que mora aqui na Noruega, só que ela mora na região sul, que é a Nicole Trindade. Junta nós temos uma série chamada Do Norte ao Sul da Noruega, onde nós falamos sobre as nossas experiências, sobre as nossas vivências e sobre a nossa visão sobre muita coisa aqui na Noruega, tanto no norte quanto no sul. Nós temos uma playlist nos nossos canais chamada Do Norte ao Sul da Noruega com a gente, que é o nome da série e hoje nós estamos no quinto episódio dessa série. Ela acontece toda sexta-feira sim, toda sexta-feira não, começou em fevereiro e ela vai até o final de maio. Então se você ainda não conferiu os outros vídeos dessa série, você por favor confira aí nessa playlist e se você ainda não conhece o canal da minha amiga, eu vou deixar ele fixado aí no topo dos comentários junto com o vídeo dela com esse mesmo tema que nós vamos falar hoje. Então meu nome é Wilke Dias, eu moro em Trunça, no norte da Noruega e hoje nós vamos falar se vale ou não a pena morar aqui na Noruega. Uma das coisas que precisam ser analisadas antes de tudo é o teu conceito pessoal de valer a pena. Porque de repente o que vale a pena pra você não vale a pena pra mim e vice-versa. Então é muito importante que você analise o seu conceito de valer a pena e também a tua história de vida, a tua história pessoal. Porque isso também é muito individual, cada pessoa tem uma história nesse mundo e você precisa analisar isso também. Se as coisas que você tem hoje em todas as áreas da tua vida valem a pena diante das expectativas que você tem sobre de repente sair do Brasil. Eu acho que a partir daí a gente consegue tecer alguns comentários sobre esse tema. Eu vou deixar aqui pra vocês algumas coisas que me motivaram a vir morar na Noruega baseado no meu conceito pessoal de valer a pena e também na minha história individual. E no final desse vídeo eu te falo se as minhas escolhas valeram ou não a pena. Se você chegou aqui no canal através desse vídeo ou se você é novo aqui no canal talvez você não saiba, então eu vou dar uma resumida. Eu sou do interior do Pará, de uma cidade chamada Marabá e muito jovem eu quis tentar a vida em outros locais. Eu sempre pensei assim, eu quero novas oportunidades e as oportunidades que eu tinha naquela época, naquele momento não eram tantas. E aí eu tive no meio de não tantas oportunidades eu tive uma oportunidade de ir morar no Rio Grande do Norte e eu aproveitei, eu abracei essa oportunidade assim com as duas mãos e fui. Eu fui sozinha, sem a minha família fui no famoso Tentar a Vida que todo mundo aí conhece, né, sabe o que é e houve uma época na minha vida que eu me senti muito satisfeita com tudo que eu tinha conquistado ali no Rio Grande do Norte. Eu morei lá seis anos e eu tava bem satisfeita assim com as coisas que eu já tinha, sabe depois de três, quatro anos que eu comecei a ver resultados e no final desses seis anos, quando eu mudei de lá eu já tava assim bem satisfeita mas havia uma ausência, tinha uma área da minha vida que eu ainda não estava satisfeita e na minha escolha, no meu conceito de valer a pena essa minha ausência gritou mais alta e aí eu decidi por vir morar na Noruega que foi encontrar o amor da minha vida que é o Hegel, se você ainda não conhece ele já apareceu aqui em vários vídeos esse foi o principal motivo que me fez pensar assim eu vou ter que escolher aqui tudo que eu já conquistei e as coisas que eu quero agora nessa área pessoal da minha vida eu quero me casar, eu quero ter a minha família e o cara que agora eu tô namorando, o cara que eu amo, né o cara que agora vai ser meu marido, não mora aqui no Brasil então eu vou ter que fazer essas duas escolhas aqui qual que eu vou decidir? eu vou ficar aqui com tudo que eu já conquistei mas tendo experiências negativas, me sentindo infeliz porque eu estava infeliz nessa área quando eu conheci o Hegel ou eu vou arriscar, conquistar tudo de novo mas agora com uma pessoa do meu lado então assim, o que me fez vir pra Noruega se você me perguntasse assim hoje, o que foi que fez você ir? foi o amor eu moro aqui desde 2011 então vai fazer, gente, daqui da data desse vídeo que você estava nesse vídeo hoje dia 2 de abril, daqui a um mês eu faço 10 anos de Noruega e também aniversário eu cheguei na Noruega no dia 2 de maio de 2011 que era também o dia do meu aniversário mas voltando ao assunto, que eu já mudei de assunto aquela o que eu for falar aqui na verdade, o que eu já disse, né com tudo, todo o vídeo ele é exclusivo baseado no visto que eu usei porque se você vier a trabalho vai ser outro tipo de vídeo eu acho que também vai ser outra atmosfera vai ser outra experiência se você vier a estudar também vão ser outras experiências então o que eu vou deixar aqui é baseado na minha experiência pessoal com o visto que eu usei, certo? eu me casei com o Hegel em 2011 e uma das coisas que eu não observei que eu não coloquei em questão que eu não questionei era o lugar que o Hegel morava então eu acho que vai ser muito importante se você usar o mesmo visto que eu usei vir casar com um cidadão norueguês prestar muita atenção onde ele vai morar se for importante pra você viver rodeada de pessoas numa sociedade mais ativa ali com gente indo e vindo você vai sentir o mesmo que eu senti se não for importante se não for o teu conceito de valer a pena então talvez você não sinta o mesmo que eu senti mas vamos colocar aí o que que foi quando eu conheci meu marido eu morava no Rio Grande do Norte e eu morava no centro da cidade de Natal uma capital fora isso eu também morei em república estudantil então eu sempre dividi espaço com outras pessoas eu cheguei a morar sozinha também uma época mas eu lembro que no começo eu dividi espaços na república estudantil e eu morava no centro da cidade então eu via gente indo e vindo o tempo todo trabalhava em uma grande empresa que também tinha muita gente quando eu me casei com o Hegel ele me mostrou onde ele morava ele morava em uma vila que só moravam mil pessoas lá então assim eu vim sabendo que era uma vila mas eu nunca tinha morado em um lugar com tão pouca gente e isso pesou um pouco pra mim porque quando eu cheguei lá eu já falei dessa vila aqui no canal inclusive só moravam essas mil pessoas eu era mil e uma eu até brinco sempre brinco dizendo assim eu era mil e uma pessoa e era uma vila de idosos assim não tinha muita gente na minha faixa de idade ou tinha idosos ou tinha pessoas um pouco mais de idade mas já casado já com criança que tinha bastante criança também então eram esses dois públicos muitos idosos e muitas crianças então eu fui de uma vida bem cheia socialmente falando com muita gente ao meu redor tanto no trabalho quanto na faculdade quanto no local que eu morava pra um lugar que eu só tinha o Hegel assim que conversava comigo né como companhia ali no dia a dia era só o Hegel que ele morava nessa vila só tinha dois anos então assim ele também ainda não conhecia muita gente mesmo sendo norueguês ele não tinha tecido ainda laço de amizade naquele local e aí eu lembro de me sentir muito sozinha foi nessa época que eu comecei a escrever um blog eu já tive um blog infelizmente esse blog não existe mais mas vira e mexe alguém me encontra fala eu lembro de você da época do blog porque esse blog me ocupou era o que eu usava pra não só escrever a minha língua materna mas às vezes eu fazia um vídeo aqui e acolá e aí eu falava também em português fora isso o contato com a minha língua materna era no Skype com a minha família e amigos ou no Facebook era onde eu praticava então os meus primeiros meses foram assim de cair a ficha e eu pensar assim onde eu vim parar sabe onde é que eu tô morando eu lembro que às vezes eu falava assim nossa eu nem sinto que eu moro na Noruega porque eu li tanto sobre a Noruega eu pesquisei tanto sobre a Noruega pesquisou né pesquisou porque assim quando você vai pra internet o que você vai achar é Oslo é Stavanger é Bergen são cidades grandes mas a Noruega não é só essas cidades grandes sabe a Noruega tem muitas vilinhas assim que às vezes não moram nem mil pessoas gente que às vezes moram cem pessoas às vezes moram cinquenta pessoas que pra você ir pra um hospital você tem que dirigir duas, três horas porque lá só vai ter um postinho que só atende as primeiras necessidades ali em caso de vida ou morte sabe então se você estiver em contato com o noruguês se você estiver pensando em morar na Noruega no futuro eu peço que você por favor olhe o lugar que você vai morar porque se você for morar em uma vilinha dessa lá longe dentro das cuecas da Noruega você vai sentir esse impacto só que eu tô pondo aqui de novo né minha experiência pessoal porque de repente a gente fala não eu gostaria de morar lá longe mesmo dentro das cuecas da Noruega lá no dedinho do pé embaixo da unha sem ninguém me ver eu tô pondo aqui a minha experiência como eu tive um impacto sabe eu tive esse impacto e eu lembro assim que o meu lazer a minha vida de lazer ela também foi muito restrita assim uma piscina pra gente nadar era tipo duas horas de carro pra comprar um vinho gente não tinha loja de vinho nessa vila se a gente quisesse tomar um vinho eu tinha que dirigir duas horas duas horas pra ir duas horas pra voltar viu não era uma hora ir e uma hora voltar não eram duas horas pra ir e duas horas pra voltar se a gente quisesse fazer uma compra grande no supermercado tinha que dirigir duas horas pra ir duas horas pra voltar lá nessa vila tinha era a comuna de toda a eu não sei qual que é a palavra que eu traduzo pra comuna mas era onde tinha a prefeitura de toda aquela área só que era uma área muito grande então a vila era meio que o centro da comuna sabe e aí nesse centrinho de mil pessoas tinha a comuna que era a prefeitura achei agora prefeitura tinha um asilo tinha escola de norueguês tinha uma creche aí dentro desse asilo também funcionava uma cozinha e uma lavanderia tinha uma pequena muito pequena pousadinha que eu acho que deveria ter ali uns 3 ou 4 quartos pra quem fosse passando pela estrada e quisesse de repente parar pra dormir aí dormia nessa pousadinha e tinham duas quitandinhas que uma funcionava como farmácia tinha a farmácia dentro e a outra como correio então quando você mandava pacotes você ia no supermercado nessa quitandinha né e enviava os pacotes e quando você recebia também ia pra essa quitandinha então assim era um lugar super simples e ao mesmo tempo que eu me sentia muito em paz por estar começando a minha vida ao lado do homem que eu amo eu também tinha os meus momentos de solidão sabe eu também olhava e falava assim nossa eu morava um metro da farmácia sabe eu tava no cinema todo final de semana porque a empresa que eu trabalhava no Brasil ela tinha parceria com dois cinemas da cidade então assim todo final de semana eu tava no cinema gente e aí eu tinha muita gente ao redor de mim e aí pra mim né dá pra ver que eu sou super comunicativa eu sempre tive as pessoas ali em volta de mim embora eu não fosse assim rodeada de amigos aquela pessoa super popular mas eu tinha uma vida social e eu percebi que essa vida social ela virou nada ela não existiu aqui sabe ela meio que morreu porque o Hegel trabalhava o dia todo e eu ficava em casa não podia estudar porque eu tava esperando o visto a escola eu não aceitava ainda não podia trabalhar porque eu tava esperando o visto e não sabia me comunicar porque eu também vivia numa comunidade de idosos que não falavam inglês o que ninguém conta aqui eu acho que isso vai ser legal se eu deixar claro aqui nem todo mundo na Noruega fala inglês o inglês é assim o segundo idioma as pessoas se viram muito bem com o inglês se você vier pra cá turistar na Noruega com o inglês você não vai passar perrengue os noruegueses vão te ajudar vão chegar junto você não vai se perder em nada mas na intimidade do norueguês quando ele se sente confortável e ele pode ele vai usar o idioma dele gente eu não tô dizendo que todos os idosos da Noruega falam inglês ou não falam inglês o que eu tô dizendo é que dependendo do lugar que você for morar e da comunidade que vai te cercar é possível que as pessoas não usem o idioma inglês e sim o idioma norueguês e que você vai se sentir meio que impotente diante das pessoas conversando na sua frente que você não vai conseguir entender porque você não sabe ainda o idioma daqui sabe existem sim muitos idosos que sabem inglês mas existem sim também muitos idosos que não falam inglês minha sogra é um exemplo minha sogra tem 88 anos e ela não fala o idioma inglês quando eu conhecia minha sogra a gente só se acenava assim hey night sabe porque a gente não tinha um idioma em comum eu não sabia nada de norueguês e ela não sabia nada de inglês e aí o Egelk ficava ali no meio meio que fazendo a tradução da comunicação que não existia ainda sabe então também se prepare pra isso porque dependendo do lugar que você vai morar de novo pode ser que você vá parar em uma comunidade em que as pessoas só falem o idioma norueguês se você for para as cidades maiores trunça é a primeira maior do norte tem 75 mil habitantes um pouquinho mais que 75 mil e aqui as pessoas vêm só com inglês e se viram de boa eu conheço pessoas que moram aqui há anos e só se viram com inglês mas que tem limitações então é bem importante que você analise onde você vai morar porque se for numa cidade grande você também vai se virar de boa com inglês ainda que tenha limitações mas se for uma vila como a que eu morei aí vai ter bastante desafios você precisa olhar não só o lugar que você vai morar mas também o clima do lugar que você vai morar aqui na noruega porque o clima do norte pro sul é bem diferente bem diferente mesmo quando a gente fala de inverno por exemplo o inverno aqui no norte é extremamente punk tenso rigoroso nós temos praticamente oito meses de inverno aqui praticamente isso e boa parte desse inverno não tem luz solar então por um bom período do inverno você não vai ver a luz do sol não vai ter nenhuma luz solar então tem essa questão também agora por exemplo já começou a primavera na região sul da noruega no sul da noruega já é primavera quando aqui no norte nós ainda estamos no inverno ainda tem muita neve no chão e ainda está nevando pra você ter uma ideia do quanto o inverno aqui é rigoroso muita gente pensa que é só a questão do frio sabe mas não é só a questão do frio tem a questão também de você ter que lidar aí com a ausência de luz solar que aqui no norte é bem mais punk também um outro ponto que você precisa levar em consideração e que eu também vou colocar aqui a minha experiência pessoal é a questão do trabalho que trabalho você desenvolve hoje na sua vida qual o nível de satisfação que você tem com esse trabalho e quais são as tuas expectativas em relação a trabalho na noruega como funcionam as coisas aqui pra que você tenha as tuas próprias respostas aí depois de eu colocar o meu exemplo quando você vem pelo visto de trabalho pra noruega é diferente você tinha uma profissão específica que a noruega não encontrou aqui por isso que a noruega te trouxe você já vem com o contrato você já vem com a data de chegar e a data de sair pelo menos no contrato eles colocam o período daquele contrato você pode vir só com o inglês que provavelmente as empresas que vão te trazer também são empresas maiores com pessoas de outros países que falam inglês mas quando você é uma relis mortal como o Joe você vai chegar aqui a tua profissão é só mais uma no meio de um monte que você vai enfrentar aqui é o tal da concorrência é isso que você vai enfrentar e essa concorrência muitas vezes vai parecer até desonesta pra você sabe porque as pessoas vão estar mais aptas e você chegou agora e vai ainda caminhar um longo percurso até se sentir apta pra concorrer de forma mais justa então se hoje você tem uma profissão que você olha pra essa profissão e fala assim eu estou satisfeita analise bem bem mesmo coloque aí todos os pontos positivos e os negativos se a sua escolha e as suas expectativas sobre vir pra Noruega com a sua profissão vai valer a pena pra você ou não porque dependendo da tua profissão o caminho até você se dizer de novo que vai estar satisfeito pode ser muito longo pode ser muito difícil pode ser muito lento e algumas vezes pode ser muito doloroso também depois de eu ter citado aí todos os perrengues que eu já passei aqui eu nem citei todos eu só citei alguns porque foram muitos são 10 anos de perrengue talvez você vai se pergunte assim mas eu que mulher tu só tá falando coisa ruim daí sai daí vem-se embora esse negócio é tão punk assim vem-se embora minha mãe que fala isso as vezes eu falo pra minha mãe algumas coisas minha filha vem-se embora eu não tenho só coisas ruins pra falar da Noruega eu tenho muitas muitas coisas boas se você der uma olhada no meu canal a maioria dos vídeos aqui são falando coisas boas são experiências positivas mas como hoje eu tenho que colocar aqui em xeque se vale ou não a pena eu acho que eu preciso abrir os dois lados da história que é o que eu tô fazendo aqui pra vocês então nesse vídeo eu contei um pouco dos desafios que eu já passei aqui mas aqui no canal existe sim muitas outras coisas registradas que eu gosto da Noruega eu gosto muito da segurança daqui eu gosto muito do respeito que eu tenho aqui como mulher como funcionária como cidadã no mundo eu me sinto muito respeitada aqui eu gosto muito da paz interna externa que eu vivencio aqui na Noruega no meu dia a dia eu gosto muito da natureza daqui eu gosto da qualidade de vida que eu tenho aqui baseada também no meu conceito de qualidade de vida porque isso varia muito de pessoa pra pessoa a gente costuma confundir muito qualidade de vida com padrão de vida que são coisas bem diferentes eu também gosto do padrão de vida que eu tenho hoje aqui na Noruega mas eu principalmente gosto de estar ao lado do homem que eu escolhi pra viver e mesmo hoje depois de estar casada com esse homem já há 10 anos nós vamos fazer 10 anos de casado agora dia 24 de junho eu continuo amando esse homem eu continuo olhando pra ele sentindo meu coração bater forte pensando assim vale a pena porque eu finalmente tenho alguém que eu amo e que me ama sabe mas a minha história ela não vai servir de exemplo de padrão pra vocês mulheres que estão em contato com o norueguês e de repente querem vir pra Noruega esse é um dos motivos que eu não conto no canal como eu conheci o Weggle e como que é a vida de casada com o norueguês porque eu sei que o Weggle é só o Weggle sabe eu tenho muito receio de fazer esse padrão do norueguês te induzir a vir pra cá e de repente você chegar aqui você não vai estar casada com o Weggle você vai estar casada com outra pessoa que eu não conheço que eu não sei como que é então tenha muito cautela pesquise tudo que você puder porque a tua história pode sim dar muito certo mas ela também pode dar muito errada sabe hoje eu estou casada já há 10 anos e eu acho que a minha escolha valeu a pena porque eu me juntei né eu vim casar eu vim morar ao lado da pessoa que eu amava e que eu amo até hoje então pra mim valeu a pena se eu vou morar na Noruega pra sempre não sei se vamos morar juntos pra sempre eu também não sei se vamos embora pro Brasil um dia eu também não sei se vamos separar amanhã eu não sei eu não sei o futuro não tenho né a resposta a Deus pertence né a gente não fala isso mas como no vídeo eu preciso dizer se valeu a pena ou não vir eu vou responder que sim porque não foram anos fáceis mas eu tive um cara muito incrível do meu lado sabe foi o Hegel que me sustentou financeiramente até eu conseguir trazer algum dinheiro pra casa até eu me achar profissionalmente foi o Hegel que me ajudou a entender e a compreender essa sociedade norueguesa foi o Hegel que me apresentou a Noruega de forma física e também de forma cultural foi o Hegel que esteve do meu lado nos momentos em que eu senti vontade de voltar e ele falar pra mim olha se você quer voltar eu volto com você sabe então pra mim valeu a pena valeu muito a pena eu devo muito 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 mesmo a Noruega na questão da saúde eu tenho uma doença crônica e a Noruega ela foi uma mãe pra mim quando eu descobri essa doença foi uma mãe daquela que põe no colo e te abraça me cuidou como eu não esperava de uma forma assim única até hoje gente eu tenho toda assistência que eu preciso física médica psicológica eu tenho toda assistência que eu preciso e eu vivo me perguntando como seria a minha vida na minha realidade que eu tinha no Brasil se eu fosse diagnosticada com o que eu fui diagnosticada morando no Brasil sem um plano de saúde como seria a minha vida eu não sei não sei nem quero pensar como seria mas eu me sinto muito grata por estar viva sabe nos últimos anos eu passei muitos muitos perrengues aqui de saúde muito e o sistema de saúde foi incrível pra mim muita gente reclama do sistema de saúde aqui ele tem muitas falhas como tudo no mundo tem falhas mas nesse ponto eu nunca consigo reclamar da Noruega assim eu tô viva hoje aqui fazendo esse vídeo graças ao sistema de saúde da Noruega eu garanto isso pra vocês assim eu falo isso com muita honestidade eu falo isso de coração eu tô viva hoje aqui em frente a essa câmera fazendo esse vídeo graças ao sistema de saúde norueguês e isso eu nunca vou esquecer assim nunca posso reclamar o que for daqui mas nessa questão eu não consigo reclamar eu não consigo porque eu tive toda toda assistência hoje nesse exato momento eu estou tendo assistência total pra justamente tentar engravidar eu falei até num vídeo eu fiz um vídeo sobre mas eu ainda não consegui colocar aqui no canal porque é um tema bem delicado e aí eu gravei esse vídeo mas ainda não coloquei quando a coragem bater eu coloco mas já tá gravado porque eu falo justamente isso eu fui e continuo sendo muito ajudada na questão da saúde e vira e mexe eu me pergunto assim se um dia eu for embora da Noruega como que eu vou cuidar da minha saúde sabe eu não sei não sei eu não tenho respostas pra tudo mas eu tenho esses questionamentos então hoje na questão saúde vale muito a pena pra mim morar aqui eu gosto o fato de estar ao lado do homem que eu amo não anula de jeito nenhum nenhum dos desafios que eu já passei que eu tenho passado e que eu tenho certeza que eu ainda vou passar aqui nessa terra então o que eu posso dizer pra ti é se valeu ou não a pena eu vou sempre responder com meu coração valeu a pena ter escolhido vir porque eu estou hoje ao lado de alguém que eu amo que eu escolhi estar perto sabe se vai valer a pena nos anos futuros não sei mas o que eu te peço é que você também analise aí se o que você tem hoje em todas as áreas que eu citei aí vida social lugar que você mora trabalho amizades família clima tudo 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 analise tudo e aí se você tiver mais sim 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 do que não 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 você faça aí as suas escolhas eu desde já espero que elas te tragam bons frutos e satisfação agora que você está terminando o meu vídeo eu quero te pedir que você por favor passe lá no vídeo da minha amiga eu deixei ele fixado aí no topo dos comentários apesar de nós duas sermos casada com norueguês a história da Nicole é bem diferente da minha eu acho que vai ser bem interessante se você ir lá conferir se pra Nicole vale ou não a pena morar aqui na Noruega então não esquece o link vai estar aí fixado no topo dos comentários muito obrigada por você estar aí desse outro lado e por ter chegado nesse vídeo até aqui um grande beijo a gente se vê no próximo vídeo fiquem com Deus tchau tchau